Música Buenas Volmir, buenas amigos do Coisas do Sul O chasque do MTG com apoio de Erva Mate e Barão Traz para você os farroupilhas e suas façanhas No episódio de hoje, Garibaldi encontra Ana de Jesus Ribeiro E a nossa história começa aqui Não aguento mais esta vida, Manuel Calma, mulher, tudo vai melhorar Já me listei na marinha imperial Vamos acabar com as revoltas no Rio Grande do Sul Devia de juntar os que buscam a liberdade e a igualdade entre as pessoas, homem Não falo besteira, mulher Já falei, vamos acabar com esses rebeldes Uma que bela, dona Senhorina, per favore Capitão Garibaldi, ouvi falar façanhas de voz no centro Obrigada por nos libertar Senhorina Ana, tu deve ser minha Andiamo comigo Il mare è nostro Il mondo também sarà Vos me seja tem meu coração, capitão Não quero mais ficar aqui Senhores, lhes apresento, me molha, senhora Anitta Garibaldi Parabéns, capitão Mas amanhã partiremos E vós, Messia, terá que aprisionar mais navios imperiais Certamente que sim Certamente Giuseppe, eles são muitos Vamos tentar salvar as armas e munições do Rio Pardo Não Anitta, não, não, não Vamos queimar tudo, tudo, vamos queimar Tudo? Senhores, tomamos o laguna Acabamos com a rebelião Agora, tomaremos o Rio Grande Capitão, meus lanceiros superaram as forças imperiais de Xavier da Cunha Podemos voltar ao Rio Grande Que bella notícia, Gavião Que bella notícia A situação em Santa Catarina seria outra Se Canabarro não lutasse com a tutta má vontade del mundo